Frozen é uma animação da Disney que emocionou crianças e adultos do mundo inteiro. Uma animação que apesar de já fazer um tempo que foi lançada, ainda é preferida da criançada. Mas o que ninguém desconfia é que aquele lindo conto infantil, na verdade, não é o filme original. E sim uma versão totalmente distorcida da primeira versão. Você deve estar se perguntando, como é que eu sei disso? Essa é fácil de responder. Meu nome, não posso revelar, mas meu codinome na web é Scorpion. Eu sou um hacker, mas não pense que eu sou um bandido virtual que rouba contas de banco das pessoas ou faço falcatruas na web. Não, eu sou um curioso que adoro saber spoiler dos filmes antes de lançarem e compartilhar na internet só para irritar os produtores. Já hackeei muitos computadores de roteiristas, de estúdios de cinema. Consegui assistir a muitos filmes antes de lançarem. Até que um dia eu vi na TV um desenho novo da Disney que seria lançamento nos cinemas. Era Frozen, uma aventura congelante. Eu estava afim de zoar com a Disney. Iria hackear seus PCs e compartilhar spoilers do desenho na web só de zoeira. Então fui tentar entrar no sistema da Disney, mas como tudo que é secreto um dia é descoberto, me pegaram. A segurança da Disney era incrivelmente difícil de ser ultrapassada. E eu não faço ideia como rastrearam o meu IP. Como que chegaram até mim? Eu estava confiante que estava totalmente segura e invulnerável. Mas conseguiram achar uma brecha. E me encontraram. O sistema de segurança Disney era tão seguro como o da CIA, como o do FBI. Só não fui preso porque aceitei trabalhar para o FBI ajudando com minhas habilidades de hacke para descobrir criminosos na web. Depois de me descobrirem, eu abandonei essa minha vida de hacke. Era perigoso e eu podia passar longos anos na cadeia. Além do mais, eu estava me sentindo útil ajudando a FBI a prender bandidos e não queria mais ir para o caminho errado. Mas uma coisa não saía da minha cabeça. Porque o sistema da Disney era exageradamente seguro. Era mais seguro que todos os sistemas dos outros estúdios que hackeei. Será que a Disney tinha algo a esconder? Eu tentei esquecer toda essa história, mas em toda parte se falava de Frozen. Era na TV, no Facebook, no Youtube. Eu não aguentava mais ouvir falar de Frozen. Esperei essa onda acabar. E adivinha? Não acabou. O sucesso de Frozen estava durando mais do que outros filmes da Disney. Parecia que todo mundo só queria falar de Frozen. Então decidi fazer uma coisa que nunca deveria ter feito. E me arrependo amargamente. Eu iria tentar hackear novamente o sistema da Disney. Para saber o que a Disney estava escondendo. E saber porque o filme Frozen parecia ser mais adorado que qualquer outra coisa que a Disney produziu. Mas dessa vez, eu iria pedir ajuda a meu amigo. Que por acaso era o segundo maior hacker do mundo. Meu amigo e eu conseguimos hackear o sistema da Disney. E eu estava eufórico. Que finalmente iria descobrir a verdade. Vasculhei em vários arquivos. Mas não havia nada além de esboços e cenas do filme. Eu já estava quase desistindo de acabar. De achar algo suspeito. Até que meu amigo me chama a atenção. Para uma pasta criptografada. Escondida dentro de outras muitas pastas. Foi um pouco difícil. Mas quebramos o código e a abrimos. Dentro daquela pasta. Havia arquivos com nomes estranhos. Muitas imagens de esboços medonhos. De uma versão macabra de Elzeana. Desenho dos personagens mortos. Eu fiquei de boca aberta com toda aquela droga. Até que havia um arquivo em MP4. Chamado Frozen versão original. Abriu o vídeo e começamos a assistir. Meu amigo e eu. Aquela coisa estranha. Para começar. O filme estava em preto e branco. Não havia som. Já no começo. Na parte em que Ana e Elze estão brincando com a neve. Em vez de Elze atingir sem querer. Sua irmã na cabeça com o gelo. Nessa versão. Elze faz de propósito. E ri muito. Chegando a fazer ruídos no vídeo. A cena corta para os pais de Ana preocupados. E toda aquela cena. Daqueles seres. Aqueles monstrinhos. Sei lá o que. Que curam a Ana. Não aparece. Em vez disso. Os pais de Ana abrem com um picador de gelo. Um buraco em um lago congelado. E observam. Junto com Elze. Sua irmã. Afundar no gelo. E desaparecer. Elze ri. E novamente se ouve um ruído no vídeo. Os pais de Ana ficam furiosos com Elze. E a jogam para dentro do quarto. E trancam a porta. A menina começa a rir. E o ruído parece mais alto. A cena corta para a porta do quarto de Elze. E a cena parece estar acelerando. Para dar a impressão de que o tempo está passando. Então aparece os pais de Elze. E abrem a porta. E Elze já adulta. Os ataca. Joga estacas de gelo nos dois. Mesmo estando em preto e branco. A cena é grotesca. E repugnante. Elze então sai do quarto rindo. E de novo aquele ruído começa. Ela sai atacando a todos que encontra. Fazendo aparecer no céu um pedaço de gelo gigante. Com dezenas de pontas afiadas embaixo. As pessoas estão gritando. Os ruídos estão tão altos. Que tivemos que baixar o áudio. Elze então dá uma gargalhada. Que mesmo o volume estando quase em zero. Dá para ouvir. Então ela deixa cair aquele gelo enorme. Em cima das pessoas. Que morrem esmagadas com aquilo. Ela cria um monstro de gelo. Que começa a matar as pessoas que sobraram. E ela ri. Vendo toda aquela desgraça. Até que Christoph vem por trás. E lhe dá uma apunhalada. Com um punhal que atravessa sua coluna. E sai por sua barriga. Ela olha o punhal em seu corpo. E ri. Enquanto cai no chão morta. O filme acaba cortando para uma tela cheia de nome de crianças. Com suas idades que variam de 5 a 10 anos ao lado. Vi que ainda haviam 23 horas de vídeo. Aonde eu avancei. E só ficava aparecendo mais nomes até o último minuto do filme. Fechei o vídeo. E olhei para meu amigo que estava perplexo. Com os olhos super arregalados. E muito assustado com tudo aquilo. Iria fechar tudo e sair dali o mais rápido possível. Então o sistema travou. E uma mensagem apareceu na tela do computador. Dizia. Não conte nada do que você viu aqui para ninguém. Porque caso ao contrário. Teremos que tomar providências drásticas. Assustado desligamos o PC da tomada. Depois daquele dia. Eu não disse nada do que tinha visto para ninguém. Até que duas semanas depois. Meu amigo foi encontrado morto em seu apartamento. Disseram que foi suicídio. Mas eu não acredito. Por isso decidi documentar tudo que sei sobre aquele filme macabro do Frozen. Caso aconteça alguma coisa comigo. Publique esse vídeo na internet para que todos saibam a verdade. O hacker de codinome Scorpion foi encontrado morto em sua casa. A causa da morte foi suicídio. E aí O hacker de codinome Scorpion foi encontrado morto em sua casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí